Boa tarde, boa tarde pra todos. Gente, já vou saindo. Minha filha precisa de... Tá aberta? Tá. Precisa de verduras, frutas, legumes pra trabalhar aí. E eu me comuniquei com o rapaz e ele disse que eu podia ir. Pra isso tá ótimo. E eu vou agora abrir esse portão. Gente, eu só tô pegando fogo aqui no... Ó, pegando fogo. Mas vai dar tudo certo a minha ida ali. Ai, minha chave caiu aqui. Pronto. Graças a Deus. Agora eu espero a minha esposa chegar ali. Ai, eu vou embora, né? Tá, ficou bem limpinho aqui. Por bem, não foi. Não foi. Ficou bem limpo e cheiroso, viu? Boa tarde, mamãe Boa tarde É 1h11, meu Deus, tá um brinco, viu? Ó, eles passam, ó, o que é? Produto, é? Aí, ó Cara, bem limpo, homem Misericó Aí, mês que vem, manda lavar de novo, né? Aí, lavou embaixo, não foi? Que bom Olha aí, gente, eu vim afinar aqui Hã? Passar também, passar mais aqui aqui É É Colocar o cinto Mas o sol tá quente, né? Aqui tá gostando, gente, porque tá no ar-condicionado, né? Porque se não tivesse Tá bom, não E aqui O ar-condicionado tem que colocar um pouquinho do gás, né? Assim Pra ficar 100% Se quiser, dá certo O teu posto? Vixe Vai dar certo No interior é assim Todo mundo trancado Nas suas casas Ninguém vê ninguém Só uma moto já passando Né, mãe? A maioria tá trabalhando Aí, como eles vão pro cenário, né? Tão que ficar passando, né? Ó, tudo fechado Quem gosta mais fica forte Porque elas não vão arrasando o rural, né? Só fica na área Não tá usado Tudo fechado Ah, tão morando aqui, amor? É ali em cima, então, né? É Ó, a praça abandonada Nunca foi inaugurada Nunca Elisa limpa Suja Limpa, né, mãe? Assim mesmo O sol tá quente, viu? Todo mundo nas suas tocas Escondido Deitadinho É O sol tá matando Uma senhorinha Fica ali sentadinha É Foi embora, né? Vamos lá no posto de gasolina Tururu No centro Pegamos a BF Vamos embora, né, gente? O amor acha melhor Com vidro aberto Né, amor? O vento é mais gostoso Vamos embora Se Deus quiser Tudo ok Sempre morre É Urubu Carro dos caminhão, né? Alto Os urubus ficam tudo no chão Quando sobe Eles passam Aí mata Cheio de buraco, gente Só vocês vendo Alguns bandidos Estavam aproveitando Essas buraqueiras A polícia chega na hora, né? Misericórdia Só Deus pra nos guardar Na estrada dessa, né, mãe? Essa hora também é mais perigosa É, tem que passar por Misericórdia Ó, eles estão trabalhando, ó Então estão tampando O buraco que tava perigoso Então eles estão tampando, amor É pra nós ir É, nós para ali, né? Ah, então tá, sei lá embaixo Nós não tem que parar Ai, não, agora é nossa vez Passar Era aqui, mãe Tava assaltando Vai, vai, vai Pare É pra ir, ó Meu Deus Seu nome ali Para, mas O pobre Essa hora, né? Não tem coragem nem Ixi, olha aí a cratera É, pra ficar Era aqui que estavam roubando Olha aí se tá tampado os buracos Fechado lá de cá Isso, aqui, ó O buracão Meu Deus Misericórdia Ai, Jesus A nossa mãe lá de lá, gente Mas nós estamos na mão contrária Porque os homens aí, ó Tão perguntando Passa só nós Aí depois é eles Mas não tem carro nenhum Aí o buracão Misericórdia Ai, mas primeiro vai ser tampado, né? Que buracão Era lá onde os bandidos Estavam assaltando Parando os carros, gente Seis horas da tarde É Nós passamos meia hora Antes dos bandidos, amores Eles são fortemente armados, gente A gente não anda com a arma, né? Só eles que podem andar com a arma Só os bandidos, né? Que podem usar a arma Nós cidadãos não podemos usar a arma Não podemos Aí ele pode nos matar Estrupar Né? Humilhar Uma cidadã como eu sou É assim mesmo, né, amores? O mundo virou de cabeça pra baixo O mundo virou de cabeça pra baixo Por isso que nós temos que se apegar com Jesus Né, amores? Andar com ele 24 horas Porque nós saímos numa pista Sabemos se volta, né? É Só Deus Ó as buraqueiras Aí tão tampando os buracos Fizeram umas crateras grandes Viu? Tomar que dê tudo certo Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Deus toma a nossa frente Eles mandaram nós parar Aí a gente somos obedientes Nós paramos, ó Ele disse, pare Dá pra vocês verem, ó Aumentar o zoom Bichinho no sol quente Mas é o trabalho É de pó de isso Com dói, né? Vamos embora É o irmãozinho não, né? Bichinho, ó Ainda bem que ele tá com chapéu, né, amores? Porque o sol aí tá matando, viu, amores? Olha aí as crateras Que eles fizeram, amores, ó Será que tampa hoje? Papai, se dá sempre, vamos tampar hoje Ah Tomaram, meu Deus Tem que cuidar com os buracos de cá, né? Ó, os buracos daqui não vai ser tampado, né, amores? Não Olha aí a cratera, nós Quando nós vem, nós Sabe que hora que nós vem? Tem que ter cuidado com as crateras É Gente, eu falei sobre os bandidos andam com arma E o cidadão não anda Não é que eu tenho vontade de andar com arma, não Longe de mim Mas tem muitos pais de família Que não pode se defender Né? Eu me apego com Jesus É Jesus que tem nos guardado Até hoje Mas tem pessoas que Né? Que pra proteger sua família Eles precisam de alguma coisa na mão Pra poder defender É sério, viu? Falar sobre isso É sério Só quem pode falar sobre isso É quem fica na mão de um bandido Fortemente armado Aí Né? Você pode saber O que é passar pela mão deles Meu esposo já passou É sério Você não tem uma arma O cara chega e faz o que quer Humilha, né? Humilha, bate Teve um Tá com a arma na tua cabeça Foi? Tá com a arma na cabeça da gente Bota de joelho Vai morrer É vagabundo Vai viver Meu esposo Ele não se ajoelhou Mas você deitou No chão Ele que me ajoelhou Não me ajoelhei Não deitei Mas não Não me ajoelhei Foi, deitou E Deus usou de uma velhinha De uma senhorinha bem velha Pra abrir a porta E mandar correr E minha esposa Se escondeu dentro do banheiro, né? Pra não morrer Eles apertaram o gatilho Mas o que foi que houve, irmão Moça? Eles mandaram na cabeça Puxaram o gatilho A bala não saiu A bala não saiu Gente do céu E nesse mesmo exato momento A minha cunhada Tava orando em Fortaleza Em outra cidade Sabia de nada E ele aqui no interior Não me mata, viu, gente? E aí o senhor disse Tava dando livramento de morte Um da família E era o meu esposo E o senhor guardou, viu? O cara apertou o gatilho Várias vezes A bala não saiu Então Tudo é por permissão de Deus Deus permitiu Que eles humilhassem o meu esposo Sim Mas matar, não Porque a vida Pertence a Deus Tá na mão do senhor Só morre Quando ele Ele permite, né Moça? Glória a Deus Só tenho a louvar a Deus Gente, uma boa Tá aí pra vocês Nós estamos na BR, né? Ideal Gente, uma boa S难era Uma, uma boa Obrigado.